Bom galera, onde eu digo que as coisas tá tudo errado, olha aqui ó A galera trabalhou e o prefeito simplesmente não pagou Rapaz, é que eu digo, galera voto tem consequência Professores galera, terminaram seus contratos e o prefeito deu um dedão pra eles aí Prefeito Davi Almeida, mostre pelo menos uma vez que tu é digno Pague realmente quem merece, são eles que formam as outras professores Professores formam outras profissões Pague, mostre que o senhor pelo menos é honesto uma vez na vida Estamos aqui na porta do teu trabalho e eles estão sem trabalho e você não paga Galera, dia 2 de outubro, vamos mostrar que o voto tem consequências Vamos tirar o amiguinho do prefeito do governo do estado e 2024 será a vez dele Vamos juntos